Olha só, eu estou pegando uma carona com o meu amigo Felipe. Olha só a situação dessa rua. Parece até um rali, né Felipe? É, a rua aqui está péssima. Olha só a situação. O carro tem que passar bem devagarinho, ô Luaris, porque tem muitos buracos, muita terra. E o Felipe, além de ser morador aqui dessa rua, ele é mecânico. Então ele sabe muito bem o que esses buracos aqui podem causar. O que pode causar aqui, Felipe? Ah, quebra tudo, estraga o amortecedor, estraga o carro inteirinho. Fora eu rodo aqui a massa, quebra. É complicado. A gente está aqui no Residencial Ecológico Araguaia, em Canedo, e olha só a situação. Tem que passar sim, ô Luaris, bem devagar, para não estragar a suspensão. Eu vou descendo aqui, ô Felipe, você tem que seguir viagem, você está atrasado, obrigado, viu? Vai devagar e depois você olha a suspensão aí, porque está complicado. É tudo automático esse carro aqui, ó. Sem nem abrir. Olha só a situação. Obrigado, viu, Felipe? Ô Luaris, olha aqui, quantos buracos. Tem buraco ali, tem buraco aqui também. Essas pedras aqui, olha só, foram os moradores que colocaram para tentar amenizar a situação. Isso porque a água das casas acaba escoando por aqui, fica empossado nas ruas, e aí passam os ônibus pesados e vai afundando a rua, né? Tem mais moradores aqui para poder falar com a gente, eles já estão aqui nos aguardando, para a gente falar sobre essa situação. Olha só, a turma está toda aqui. Pessoal, boa tarde para vocês. Estou vendo que é um misto aqui de lama, mas também poeira, né? Sim, senhor. Aqui está muito difícil a gente se conviver, né? Porque tem os buracos, tem a lama, tem a poeira. Quando é tempo de chuva, é só lama. Quando é tempo de sol, é só terra. A gente aqui, eu e meu filho, é alérgico, né? A poeira, a gente é no aerosol 24 horas. Está difícil de conviver aqui. Aqui é a sua casa, né? Isso. Ô, Lóris, vou mostrar aqui, olha só. Imagina, com essa situação, a quantidade de poeira. Olha só o carro da moradora aqui. Não é por falta de lavar, não, né? Foi lavado ontem. Olha só, foi lavado ontem. E dá para escrever aqui, ó. Aí, ó, dá para escrever no carro. De tanta poeira que tem essa rua. Imagina, nesse horário, meio-dia, o pessoal que está ali na cozinha para poder almoçar, fica complicado. Fica complicado, né? Tem que fechar a janela, as portas, tem que ficar no calor lá dentro, né? Porque não tem como. Porque passa o carro, passa o ônibus, passa o caminhão, é só poeira. Só poeira. Pessoal, é realmente muito difícil, né? É muito difícil essa situação, né? E aqui a gente não está querendo achar o culpado, a gente está querendo achar a solução. Porque a gente pagamos o PTU, né? Então a gente quer, com carinho, que o prefeito daqui nos atende, né? Não deixe nós abandonados. Porque nós somos eleitores. Vocês precisam de uma solução para isso, né? Porque lá na frente está asfaltado, né? Dos dois lados aqui, mas esse trecho aqui não está, né? É, realmente não está. Está, está. Mas está essa buracarada, buracarada aí que está aí, que não tem condição. Que se estragar algum carro de alguém, eles não vão pagar. Então são os próprios proprietários que vão gastar, né? Então já gasta com o PTU. Então nos ajuda, né, prefeito? Deixa eu te perguntar aqui, outro morador. Quando chove, como é que fica a situação? Ah, fica quase intransitável aqui, né? Já está pensando até em vender os carros e comprar um trator. Você viu ali que está bem difícil de passar de veículo. Principalmente se o carro for um pouco mais baixo, não passa, não. Tem que ser de trator quando chove? Tem que ser de trator para cima. Pois é, situação bem complicada mesmo, Lóris. E o morador estava até falando que não estava querendo achar culpado. Por quê? Porque aqui tem uma situação difícil. Fica um cabo de guerra. Por quê? A prefeitura informou que a documentação desse loteamento ainda não foi entregue. A construtora não enviou a documentação desse loteamento. Portanto, é como se aqui, se esse local aqui ainda fosse um terreno particular. Portanto, a prefeitura informou que não pode intervir, enquanto essa documentação não foi entregue. A prefeitura disse também que acionou a construtora para que entregue esse documento, para poder ver a solução, resolver esse problema para os moradores. Mas está difícil, né, gente? É, o imposto chega, né? Ele aqui, o IPTU não tem como, né? Ah, o IPTU chega? Chega tranquilamente, em dias. Aqui a gente paga em dias, deu dia, está aí na porta o IPTU. Pois é, o IPTU chega, segundo os moradores aqui, Oloares. Mas, para poder resolver essa situação aqui, virou um cabo de guerra, né? Entre a prefeitura e a construtora. Foi o que a prefeitura informou por meio de nota, né? Que a documentação desse local ainda não foi entregue. E só depois dessa documentação que a prefeitura vai conseguir intervir e trazer melhorias aqui para essa região, Oloares. É, o ano passado eu fiz uma reportagem desse mesmo lugar aí e a conversa foi a mesma, viu, Marcos? Agora, ou seja, nada foi resolvido do ano passado para cá. Se não foi entregue, né, por que que permitiram os moradores, então, entrarem para essas casas e morarem, né? Os moradores pagam prestação, compraram, aí a construtora não termina e nem a prefeitura cobra também. E os moradores acabam pagando o preço por isso aí. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.